Yo, yo, canela fina, Africa Kids Crew AFKCF, se eu vim é mic check Olha minha família não quer que eu pegue light chef Se o beat me pede verso insano que eu posso fazer Não sei se vem fuder o mundo ou mandar ele se fuder Meu rap é sujo, foda-se se eu só falo de mina Eu te calo de prima, tanto que no ralo termina Minha vida, vida louca todo dia As minhas tretas e os verminoso que surge vem querer podar minhas letras Eu não escuto os pico nem com apelo Confia neles, é arriscado igual fuder Maria Mike no pelo Vou quente igual cobertor no corpo dela pra cobrir E já que a noite é uma criança eu ponho ela pra dormir A cada passo eu dado e rende um fiscal seu Essa eu fiz pra cada um que sentiu igual eu Coloca raiva na caneta, pode pá, sai do breu Tive que arcar desde os oito que foi quando o pai morreu Sujeito homem, gá Tem os mano que tá tirando nós, certo? Mas em vez de descer a mão na cara desses comédia Filha da puta Resolvi escrever isso aqui ó Seguimos os distantes da Vatifaria Faça o mesmo que a gente varia Em nossa correria Matamos uma arca de Noé Matamos uma arca de Noé Matamos tem ilusão de ética Quer ficar? A mercê da minha métrica Eu aviso sairá, dependente de assistência médica Não adianta, aqui tu vê prova Rima inédita que pega fogo Super nova Quer contrato manda um e-mail pra DC Fatos é muito chato, faz feio o MC Penso do alheio que se A minha percepção vai ver que não é bom ser cheio de si Não queira me mudar meu Olá, não tente me julgar se você for menos que Deus Vendedor ou comprador de raiz Você é o melhor, só no gogó, muito diz que me diz Eu sou o maior, empreendedor desse país Sabe por que sou o dono do meu próprio nariz? Pelo vista sua boca é maior que sua atitude Africa Kids Crew, motherfucker, canela fina, vai Seguimos distantes da Vatifaria Faça o mesmo que a gente varia Em nossa correria Matamos uma arca de Noé Seguimos distantes da Vatifaria Faça o mesmo que a gente varia Em nossa correria Matamos uma arca de Noé Cozinha